Eu sou viciado em você, princesa Aquele cheiro do perfume, aquele abraço apertado Aquele seu beijo gostoso, aquele que eu sou viciado É um vício sem igual, que toma conta de mim Um sentimento gostoso, que eu quero sempre sentir Um vício em você, um vício em te ter Um vício em te ganhar E o vício mais louco é te amar Aquele cheiro do perfume, aquele abraço apertado Aquele seu beijo gostoso, aquele que eu sou viciado É um vício sem igual, que toma conta de mim Um sentimento gostoso, que eu quero sempre sentir Um vício em você Um vício em te ter Um vício em te beijar E o vício mais louco é te amar Um vício em você Um vício em você Um vício em te ter Um vício em te beijar Um vício em te ter Um vício em te ter